Olá pessoal, acho que todo mundo aqui conhece um pouco dessa plaquinha MakeMake é uma plaquinha que transforma qualquer objeto do dia a dia qualquer não, a maioria dos objetos do dia a dia em um botão do seu computador o que muita gente não sabe é que além de ela permitir que esses comandos sejam enviados para o computador como um toque do seu teclado ela também manda o mesmo sinal um header aqui de saída então isso aqui permite a gente controlar não só coisas no seu computador mas também objetos no dia a dia, vou mostrar pra vocês que eu fiz acender essa lâmpada aqui então aqui a gente pode ver que é o seguinte nós temos um pino que está ligado no teclado, outro que está ligado no clique do mouse uma alimentação de 5V, o Ground, o Reset e outro pino aqui, provavelmente para outras teclas eu vou me focar nesses dois pinos aqui de saída, que é o D14 e o D16 então vou pegar e vou ligar aqui os 5V dessa minha dessa minha lâmpada aqui porque os 5V? porque eu preciso alimentar esse relézinho aqui certo? isso aqui é só um relézinho que vai ligar e vai desligar essa lâmpada e eu vou ligar o Ground, que é o preto no Ground e aqui primeiramente eu vou ligar no pino de teclado tá bom? eu vou ligar aqui a fonte do Make-Make 5V ok? aí eu vou ligar o cabinho aqui na barra de espaço caminho do Make-Make na barra de espaço que todo mundo deve conhecer e outro cabinho aqui no pé e agora eu vou ligar a minha lâmpada na tomada quando eu clicar quando eu fizer o contato aqui no Make-Make a lâmpada vai acender só que qual que é a desvantagem disso? eu tenho que ficar segurando quando é toque no computador quando é clique de tecla no computador isso funciona legal mas quando é objeto do dia a dia seria legal preservar o estado do clique um clique para desligar outro clique para ligar mas não dá para fazer desse jeito só que tem outra coisa legal do Make-Make é que ele permite que você como ele é uma plaquinha open source que você programe ele coloque outra firmware e a firmware dele é open source então você baixa lá eu já baixei e fiz uma alteração nesse pino d16 que é o pino do mouse o que eu fiz nele? eu fiz uma espécie de debounce com um timerzinho pra ele preservar o estado do clique então eu vou colocar aqui nesse pino d16 pra vocês terem uma ideia então quando eu clicar aqui vou até usar essa massinha aqui do meu filho vou clicar aqui aqui eu vou dar o contato ó opa calma aí pessoal o clique do mouse é esse botão certo então tá aqui a lâmpada e aqui acendi a lâmpada tirei as mãos pra preservar o estado então eu fiz uma modificação ali no código do makemake e programei ele o legal é que dá pra você programar ele com a interface do arduino isso é muito bacana agora eu vou clicar aqui de novo a lâmpada desligou então eu tô acendendo a luz com essa massinha aqui do meu filho ó eu fiz um delayzinho de 2 segundos pra justamente esse esquema do estado do clique funcionar legal pessoal isso é uma uma coisa que as vezes as pessoas não sabem o que o makemake faz eles usam só mais no computador mas é legal que ele dá pra controlar qualquer objeto também que seja ligado eletronicamente só aqui eu coloquei um relézinho como eu já falei pra vocês se fosse um motorzinho não serve o motor pra controlar uma outra plaquinha aqui com drive e tal tô no makemake também legal né até o próximo vídeo valeu pessoal é isso aí eu vou clicar aqui